Estamos em Ponto Fígio, aqui na Venezuela, estado de Falcão. Essa é uma homenagem aos homens do petróleo, obreiros do petróleo. Aqui a praça da Catedral. E logo ali atrás nós passamos, o governo de Maduro decretou que os preços dos produtos eletrônicos tem que ser o preço justo. Então, tem algumas lojas que tem fila para comprar os produtos eletrônicos com preço justo. Estão aqui nas avenidas de Ponto Fígio, com a sua catedral. Agora eu vou mais ali para frente, para tirar as fotos do mar, ver se tomo um banho. E depois da tarde vou para Pucaca, que é um dos paraísos reserva natural. Rural, aqui da Venezuela. Ponto Fígio, aqui na Venezuela. O mar fica seis quilômetros para cá. Vamos ao encontro dele. Vamos ao encontro dele.